As investigações apontaram o envolvimento do adolescente em quatro tentativas de homicídio e três mortes Entre elas a de um dos chefes do tráfico na região do Barreiro, conhecido como Léo Patrão Ele foi morto porque ele queria justamente com a prisão do Quequeto assumir a boca de fumo do Quequeto Ele mandou, aí o Braulio que é o patrão desse adolescente está preso junto com o Quequeto E ele mandou a mão de obra, digamos assim, que é esse adolescente, que matasse o Leandro O menor tem uma ficha criminal extensa, a delegada diz que ele é violento, frio e debochado Não demonstra nenhum arrependimento, inclusive quando nós questionamos a respeito do homicídio do morador de rua Que foi um dos que mais nos tocou, por ser uma pessoa extremamente pacífica, ele ficou rindo O adolescente de 16 anos foi apreendido pela polícia civil durante uma operação na semana passada Ele também tem envolvimento com o tráfico de drogas e é suspeito de torturar duas pessoas Uma delas, o padrasto de uma jovem que queria tirar a enteada do mundo do crime Ele não queria que a menina frequentasse os bailes, ficasse com os traficantes da região E tentando impedir isso, digamos, uma educação Ela, supostamente, ela criou uma história de que esse senhor estava insinuando coisas de cunho sexual para ela E contou para eles Eles foram ao apartamento da família, o senhor estava sozinho E torturaram esse senhor por volta de meio dia até as 16 horas Foi só quando a polícia militar conseguiu chegar Foram batendo, inclusive deram um tiro na perna dele Pegaram as coisas dele, relógio, dinheiro E foram fazendo mesmo uma pressão psicológica, uma tortura psicológica e física Por causa dessa situação da menina Todos os crimes estão relacionados ao tráfico de drogas na região do Barreiro, onde o rapaz vive A delegada acredita que ele deve permanecer no centro de internação para menores No máximo 3 anos E mesmo com o histórico, deve voltar às ruas Ele está apreendido por todos esses fatos que eu falei Atos infracionais análogos ao homicídio, tentativa de homicídio Tortura, ameaça, constrangimento ilegal Tráfico de drogas, associação para o tráfico Ele pode cumprir no máximo 3 anos de internação Necessariamente ele seria liberado aos 21 Mas como ele só tem 16 Então ele sairia aí aos 19, antes de 20 anos E não quer dizer também que ele cumpra os 3 anos Mesmo com esse histórico todo Porque essa medida é reavaliada de 16 meses